O que vocês querem ver? Sangue! Eu sou dois e não são três que vão no efeito do melhor Que a plateia quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Libero ou? Ou! 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 Cê sabe que se eu começo o teu enterro é de carro de chão fechado Mas cê pode crer que mesmo travando a gente comprou o nosso improvisado Mas sabe que eu tô de boa, é pedogue na base, é que não tá frustrado Aí passou W-O, né? Depois quitado, cê sai de corpo gelado Por isso que eu tô de boa, hoje cê sai dentro da gaveta Mas cê tem que entender que aqui é espaço de rima não é espaço de letra Pra você vir tirar, cê tá ligado que aqui é a minha rima de estaca Aqui não é lugar de letra, mas tudo teu crânio envolvam de placa Cê tá ligado que a nota flaca, porque aqui você não se destaca É! Fernando tá muito louco, você tá ligado que ele não dá pata, bagulho tá massa Você quer mesmo vir bater mar aqui no relógio? Pode ter love na cara, é que nem amor, só tá restando ódio Por isso que eu tô de boa, só tô batendo aqui desenvolvendo Minha rima que compara, pode botar love tatuado Não tem MC na minha cara, mas cê sabe que eu sou Cê tá ligado, essa é a cultura MC não precisa tá estampado, você vê pela costura Direito de resposta de um sante Só vem geral que vem pra cima, vem Ah! Representa! Aí geral, levanta a mão daquele modelo Jovem a energia que pus MC demorou Cê é batalha, três de parque, cultura é sentiço Quem não tiver com a mão pra cima tá com o dedo lado Cê é batalha, três de parque, cultura é sentiço Quem não tiver com a mão pra cima tá com o dedo lado E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! É, Pedro, que cê veio falar até de caixão fechado Cê tá ligado que essa tu roubou que eu te meti lá no riacho Cê tá ligado que pra mim você é ossário É morfado, é freguês e o meu povo tá bilionário É igual de capa, eu com a perna quebrada faço golpe Chamo em CR7, sabe eu te mato Cê sabe essa porra, né, Naruto? Eu te deixo em obdô e eu coloco tua cabeça no criado muto Cê tá ligado, prefere até ser subo do que escutar essas rimas bosta Cê quer bater de frente, mas você nunca entende que você é bem menor que eu E a tua rima é uma bosta Cê quer bater de frente, não tem teologia Quer bater de frente, hoje tem de escarrilha Cê sabe que o beat até parou e eu não paro Eu te bato no relógio e também te bato no riacho E o Santi vem no ataque Geral com a mão pra cima, vem, mandando aquela energia, vem Vem, 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 vem E eu vou chamar dois MC pra cair no Bunk-Bunk É o quê, alguém? Sangue E eu vou chamar dois MC pra cair no Bunk-Bunk E o eloso que é o quê? Sangue E eu chego nessa parada, mano, eu já tô meio irônico Cê sabe, mano, pra chegar no meu fonte que tô no biotônico Cê sabe, parceiro, o que eu faço essa merda que desde pequeno Cê quer me bater, mas cê sabe que seu pro fica no meu relento Cê sabe, não tem argumento Hoje a tua cabeça tá debaixo do meu Nike Cê quer bater de frente, mano, mas cê sabe que não Sabe, bate, boa, tá, tu Eu te mato, cê Sabe que hoje eu causo teu suicídio Cê quer bater de frente, mano, mas cê sabe que é pra te matar que eu vivo Cê sabe, mano, cê se ferrou Agora eu te mato, você só morre Cê quer bater de frente, mano, cê sabe que agora eu te mato, ó, cada estrofe Cê bate de frente, você não aguenta Cê sabe, seu trídeo se castilha Cê quer bater de frente, navalha debaixo da língua Igual a tua família A cara, ela é cara, pô É, inimiga da perna, amiga do peito, mano Eu te foco pra tua corrente, te mostro que eu tô bem ligeiro Cê quer bater de frente, mano, não aguenta Cê sabe que eu sou a guerra sangrenta Hoje cê morre, hoje eu bebo teu sangue com a caipirinha Direito de resposta Perdoa aqui, MC, tudo que foi Volta Tudo que foi Volta Levanta, todo mundo, levanta a mão Semifinal Vem, levanta a mão Ei, é assim, ó Eu vou chamar esse MC Que é pra cair no banque E a plateia que eu quero Que é o quê? Sangue Eu vou chamar dois MC que é pra cair no banque E pra cair na plateia que eu quero Sangue Eu vou chamar dois MC que é pra cair no banque Pra gritar É porque o assunto é rima Não o teu amigo vem aqui te julgar Tá ligado que aqui eu tô de boa Mandando aqui o ideal Eu sou referencial É por isso que você paga pau É, tá ligado que eu sou mais cabelo Por isso agora eu tenho postura Cê quer matar a minha família inteira Mas não vai conseguir matar essa cultura Por isso que eu tô de boa não, mano É, aqui isso não é problema Pega a navalha e mata a minha família Eu não tenho medo e nem corro pro sistema Todo respeito Barulho pra batalha Fala aqui, rapaziada Vencerou 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 É, tá ligado É aquele modelo Tinha 20 pessoas gritando E o resto tudo calado Então vou na votação Pode crer Aê, só quem gostou das irmãs de P-Dog e MC Faça barulho P-Dog e MC final Palmas para a Lissante, rapaziada